Como é que é maldinha sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal André Câmara sejam bem-vindos a mais um episódio desta série de Pokémon Red se és novo e chegaste agora vem conhecer o canal subscreve-te para não perder nenhuma notificação do canal vamos continuar aqui a nossa aventura do Pokémon Red deixa o teu like comenta o teu apoio é muito importante para o canal amiguinhos vamos continuar aqui a nossa aventura a gente já passou isto na última último vídeo e aqui esta casinha claro não sou Pokémon sou Bill sou um aventureiro Pokém Bill Eu entreguei tudo em uma nova experiência de um Pokémon e espero até eu entrar no teleporter vou avancer ali o sistema de separação celular vou falar vou ajudar aqui o Bill vou ajudar aqui o Bill e aí está o Bill vou falar aqui com o Bill então Bill e aí obrigado garoto eu te devo uma então chegou a ver a ver a minha coleção Pokémon não acha que é uma chatice eu tenho que te agradecer ou aqui tome isto André recebeu um ticket do barco nice esse navio está em vir milênio sobe que tem muitos treinadores a bordo também eles me convidaram para a sua festa mas eu não aguento fantasia porque não vai no meu lugar vai em frente boa sorte e aí recebemos um ticket fora o barco já lhe visto temos lá uma festa com vários treinadores agora vamos seguir oh este este cabo é famoso Richard é líder do genácio tem muito perfeito por este lugar só te esqueci-me também dizer por aí baixo já está aí modificado mudei a foto do Zubat e no lado esquerdo temos o segundo crachá e conseguimos ao derrotar a Misty já temos aí dois crachás supostamente supostamente aquele guarda já não está a tapar exatamente já não está aqui a tapar todas aqui foram roubadas é óbvio que aqui para o Rocket está por trás do crime até mesmo a nossa força oficial tem problemas com o Rocket agora já conseguimos entrar aqui ui pegadas de de Pokémon será? aqui para o Rocket deve estar usando o Cavar é isso? não é bom aqui é um Pokémon no Cavar aqueles Rockets miseráveis olha só o que fizeram em minha casa eles roubaram-me o TM para ensinar o Cavar a um Pokémon eu ia o palo em um Monkey ou Jarar agora e agora o que fizeram estou caro ai arrebentaram a casa do homem olha está aqui o gajo daqui para o Rockstar ei cara aqui eu sou o gajo eu sou inocente você não acredita em mim? não mano oxe tem peito eu Naruto e eu para ia tira também até de os Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui os pokémons... Acho que ficou uma cena para trás... Oh, está aqui mais um... Isabelle... Demônio... Da novo... Tem que evoluir aqui... Um manque, pessoal... Um manque não... Rata-ta... Não... 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 Está rápido... Não... Agora vamos botar aqui o Zubat Ih, o Zubat vai dar fraquinho, mano Zubat, o Zubat, o Zubat, aprende mordida Por aqui Eita O Zubat já foi de viola, por aqui o Spear O Zubat O Zubat Quero aqui recuperar os pokémones outra vez Eita Ok, ok. Estou de guarda, poxa, estou com sede, espera aí, essa estrada está fechada, não dá para vir por aqui. Vou acabar onde é que eu tenho aqui hoje. Eu acho que tinha uma coisa lá para trás para mim. Bora que bora. Só não esqueçam de subscrever aí o canal e deixar aí o vosso likezão, para conseguir chegar aos 20 likes. Para que bora. E esta zona aqui, poca moleque que eu tenho aqui nesta grama. Já está aí, não vale a pena. Vou atalhar aqui. Já está dormindo e deixando o mandarima por aqui. Vou acabar. Um, dois, três. E está, Meowth. Mais um Pokémon. Capturado pessoal. Tudo o que faz é dormir durante o dia. A noite está-se. Este sai partilhando o seu território com os seus olhos brilhando. E Owls. Aqui. Um Pokémon. Precisava de um Pokémon elétrico mano. Eu no princípio deixei fugir do Pikachu. Acho que fiz mal pessoal. Nunca mais apareceu. Só para não aparecer uma vez. Pronto. Aqui já não tenho mais Pokémon novos. Temos aqui. Eu cuido do serviço Daycar. Paro. Tereiro para os seus Pokémon sim. Usubat. O gajo ficou com os Zubat. Come on. Ficou com o Zubat. Quero dizer que não temos mais nada aqui. Aqui não consigo abrir que não tenho cuts. Aqui também não consigo abrir que não tenho cuts. Exatamente. Temos que ir para o barco. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio aqui nesta série. Deixem o link em baixo para não perder nenhum episódio desta série. Por aqui bora. Se você põe ou não, deixa-me vir aqui. Vou procurar os pokémons. Se você põe ou não, deixa-me vir aqui. Vamos por aqui. SS Sunny é um luxuoso navio de cruzeiro. Visita vir aqui uma vez por ano. Um barco de cruzeiro. Bem-vindo ao SS Sunny. Bem-vindo ao SS Sunny. Desculpe-me, você tem o Ticket Tainman. Que legal. Bem-vindo ao SS Sunny. Conseguimos o Ticket Tainman. E temos aqui a entrada para o navio. Mas isso vai ficar para outro episódio pessoal. Vamos ficar por aqui neste vídeo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. E que apoios do canal. Já sabes, se és novo, subscreve-te. Aperta o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Espero por ti no próximo vídeo de Pokémon Red. Até à próxima e fui.